O que foi possível fazer com um rolinho, eu fiz, pintei com um rolinho, aqui eu tenho muita dificuldade de pintar desse lado de cá, por causa do brilho do sol, eu não consegui chegar com um rolinho naquele canto, então agora eu vou, esse canto também eu não consigo chegar porque a escada eu não consigo me aproximar até ali, então agora eu vou terminar com a trincha e com o extensor, já está bem melhor, a finalidade é limpeza, nem tirei o varal porque ele é amarrado, já está limpa essa parte, a finalidade é limpeza mesmo, eu vou passar uma esponja velha aqui para tirar essa sujeira, vamos jogar água para eliminar toda essa cal que caiu no chão e veja que sobrou material, mas isso não estraga, depois eu uso para outra parede aqui dos fundos, que eu vou fazer aos poucos mesmo, então, acho que eu não tenho mais nada para falar sobre pintura de cal, passei esponjão e esponja nos cantos para limpar, aproveitei para dar uma limpeza, como qualquer pessoa faria, aproveitei para dar uma limpeza, as coisas já voltaram para o lugar, serviços de pintura do dia 11 de novembro de 2018, terminados com sucesso, sobrou 30.